É o que está tendo, me dá a gente a boca do lado Tá doendo, tô sofrendo E quero voltar me atendendo Oh baby, me atende A que vontade de tacar meu celular na parede A que vontade de tacar meu celular na parede Após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado É o que eu escuto, tudo de ligo pra ela A após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado É o que eu escuto, tudo de ligo pra ela Mas eu, eu não sei se eu ando am stadium O que é esse, eu não sei se eu ando O que eu escuto, tudo de ligo pra ela E eu não sei se eu ando Obrigada, amor!